Gaujinha Um pouquinho só de amor Meu coração arde em chama E o meu ser todo se inflama Quando tu passas por mim Pois tu tens gaujinha formosa A beleza de uma rosa E o perfume de um jasmin Gaujinha, gaujinha Tem pena da minha dor Eu te peço, queridinha Um pouquinho só de amor Eu te peço, queridinha Um pouquinho só de amor Quando vem rompendo a aurora A passarada então lá fora Principia, gorgiara Vendo teu cabelo solto O vento leva a revolto Como as ondas lá do mar Gaujinha, gaujinha Gaujinha, tem pena da minha dor Eu te pedia Um pouquinho só de amor Eu te peço, queridinha Um pouquinho só de amor Eu te peço, queridinha Um pouquinho só de amor A CIDADE NO BRASIL